Hello, amigas! Tudo bem? Hoje é dia de provador aqui na Renner, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo. Hoje a gente vai se atualizar das novidades da semana, o que está rolando, o que está chegando dessa coleção de primavera-verão. Temos 20% off liberado, nosso cupom está ativo no dia que esse vídeo for ao ar. 20% off a partir de R$ 399 pelo link, você vai clicar no link que está na descrição do vídeo, coloca lá cupom Erika e você vai ganhar 20% de desconto. Hoje eu tenho algumas opções bem fresquinhas, eu vou usar tudo com rasteirinha, tá? Então tem vestido, tem esse conjuntinho aqui maravilhoso, gente, que ele vestiu muito bem, apesar de estar um pouquinho grande, mas eu já mostro os detalhes. Mas também tem jeans, tem vestido curtinho, vestido longo. Então acho que vai ser um vídeo bem legal, um provador bem legal para a gente estar aí por dentro de tudo que está rolando. Então vamos lá para o nosso primeiro look, que é bem fresquinho. Ele é um conjunto de saia e blusa. O que eu errei aqui, né? Já falei no início do vídeo. Na verdade eu não errei, eu gostei tanto dele, não tinha o meu tamanho, que seria o tamanho P. Aí eu peguei tudo no tamanho M, falei, bom, seja o que Deus quiser, vamos pelo menos ter uma noção de como que ele fica no corpo. E mesmo um pouquinho grande, eu já adorei, gente. Ele é em viscolhinho, tá? E aí eu amei essa parte aqui, ó, dessa alça, que ela é tipo enroladinha, né? Como se fosse meio trançada. E também, ó, esse detalhe aqui desse cinto com esses pendentes aqui também, ó, em crochê. Eu achei muito bonito, achei super diferente. É claro que assim, são duas peças. A gente olha sem esse cinto, é uma saia comum, normal, mas acho que o cinto traz toda uma graça, uma bossa para a peça. A saia tem esses bolsos aqui laterais e também tem sendas, ó. Eu estou usando com essa rasteirinha aqui, gente, que ela é uma rasteirinha que é da Anacapri. Eu vou até deixar o link para vocês, eu comprei no site da Azizemol. E a gente tem 10% lá, então vou deixar o link dela, vou deixar o cupom, tá? Aqui na descrição. E ela vai casar super bem hoje com esses looks que eles estão, assim, mais verão, sabe? Mais frescos, então acho que vai dar muito certo. E aqui, ó, na saia, ela tem lastex, não, gente, desculpa, elástico atrás e a blusa tem lastex, tá vendo? Você vê aqui que ela está grandinha porque eu coloquei ela tão apertadinha aqui no cinto e aí ficou dobrando, sabe? Foi o cinto que salvou, porque sem o cinto eu não ia conseguir usar ela, não, provavelmente iria ficar caindo. Mas é isso, eu estou usando tanto a blusa quanto a saia no tamanho T. E acho que eles vestiram muito bem, apesar de estarem um pouquinho grandes, mas são peças super frescas e num tom que eu amo. Gente, olha que lindo esse vestido, eu amei a estampa e amei a modelagem dele. É uma modelagem que também não é nada, assim, muito esperantão. Mas eu gostei dessa manga aqui, ó, que ela é super ampla, tá vendo? Geralmente, esse tipo de vestido, ele vem com uma manga, assim, que é uma manguinha com um pouquinho de volume. Esse aqui vem com bastante tecido, sabe? Dá uma fluidez, dá um caimento legal e diferente, né, pro vestido. Ele também tem aqui, ó, esse Vzinho aqui no decote, não é um decote, é um decote reto, mas tem esse detalhe aqui desse Vzinho. E ele é estruturado, ele é durinho, sabe? Como se fosse um araminho aqui. Então, acho que faz um pouquinho de diferença, porque acho que deixa mais retinho, mais justo, talvez. Uma coisa da minha cabeça, eu não sei. Mas acho que ficou bonito, sabe? Não ficou aquela coisa, assim, de repente, caindo ou, sei lá, sem estrutura. E aqui na manga, ó, temos elástico, tá? Pra segurar bem aqui a manguinha. Ele tem um comprimento mais pro longo, viu, gente? Eu poderia falar que ele é midi, mas acho que isso vai depender muito da altura da pessoa que vai usar. Mas, no meu ponto de vista e pra minha altura, ele ficou um vestido longo. Na parte de trás, ele tem lastex também, tá? E também vem esse corte reto. Vestiu muito bem, ele é todo em viscose. Não consegui ver o preço dele, deixa eu ver se eu consigo, ó, R$259,90. E eu tô usando ele, gente, no tamanho P. Achei que o tamanho P ficou muito bom. Fora que ele tem essa estampa, que é uma estampa leve, mas, ao mesmo tempo, é uma estampa diferente, né, em relação, assim, a elementos que a gente vê na estampa de desenho. Porque aqui a gente tem o coqueiro, aí você tem casa, você tem umas coisas, assim, diferentes, mas que, de alguma forma, elas remetem muito a verão também. Sabe o que me lembrou essa estampa agora? Paraty. Sabe que tem essas ruazinhas, assim, tem essas casinhas? Paraty é uma cidade aqui no Rio, gente, é uma cidade de praia. Então, veio assim na cabeça, sabe, do nada, Paraty, não sei. Mas achei muito parecido. E é isso, achei uma estampa diferente, uma modelagem que é uma modelagem clássica, mas tem os seus pontos diferentes também, e achei que vestiu muito bem. Bom, temos um look levemente amassado, principalmente a blusa, mas achei uma gracinha. Talvez não seja o look que vai ficar melhor com a sandália que eu tô usando hoje, mas também seja uma opção, talvez, dependendo do estilo da pessoa. Eu acho que só a blusa não combinou muito, sabe? Eu acho que a calça daria pra eu usar com essa sandália, porque é uma calça mais curtinha, e ela é lisa, apesar de ser uma alfaiataria, eu acho que ficou legal, assim, com uma rasteirinha. Mas a blusa, como tem esse detalhe aqui na gola de corrente, aí eu já acho que fugiu um pouco, sabe, do que... da proposta. Acho que aqui pede alguma coisa, assim, mais arrumada, sabe, na minha cabeça. Mas achei a blusa linda, ela é uma regata, né, estilo regatinha, assim, manga sem nada, em crepe, então tem uma transparência. Mesmo amassada, dá pra sentir o potencial que essa blusa tem, né? Eu acho que num look mais, assim, pra trabalho, ou um look que você precisa estar mais elegante, ela super funciona, e é aquele tipo de peça que é básica. Mas tem o toque diferente, eu amo peças assim. A calça vestiu muito bem, gente. Ela é uma calça cenoura, e aí ela tá R$179,90, eu tô usando tamanho 38, ela tem esse cinto aqui, ela tem nesse tom aqui, que é um off-white, um bege bem clarinho, não sei como que eles colocaram essa cor no site, e ela tem a preta também. Ela é maravilhosa, eu tô apaixonada de cinto, de verdade, porque ela vestiu muito, muito bem, sabe? Combina com muita coisa, tem bolsinho. Na parte de trás, ó, ela não ficou marcando, apesar de ser uma calça clara, também não achei que ela deixou, assim, transparência, porque o tecido dela é um tecido que é mais grosso, sabe? Então eu adorei. Ó, lookinho geral, basiquinho, e aí se você quiser incrementar aqui, você pode colocar um blazer, que também vai dar muito certo, mas este é o look, gente. Eu gostei bastante, viu? Acho que ficou bem interessante, basiquinho, porém tem os seus toques diferentes. Vamos agora para este vestido maravilhoso, gente, achei ele lindíssimo. Ele é laranja, cheio de babados, em crepe. Aqui na parte do busto, ele é estruturado, porém, gente, a modelagem tá muito pequena. Muito pequena, não sei se muito, mas está pequena, porque, ó, não fechou. Eu até pensei, poxa, sempre pego M, assim, dessas peças que geralmente são sem alça, mas hoje eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei assim, ó, vou pegar o P, que eu acho que vai dar, e o P não deu. Mas ainda assim, a gente não ia perder a viagem, né? Então, temos aqui um vestido maravilhoso, cheio de babados. Na parte de saia, dá para a gente ter essa noção de como que ele fica. Até casou super bem, ó, com uma rasteirinha. Achei que ficou interessante, né? De repente, para quem não gosta de usar salto. E achei que ele vestiu bem também aqui na parte do busto, em relação à estrutura, sabe? Porque ele é estruturadinho, tem aqui, ó, essa parte durinha. Então, acho que ele vai acomodar muito bem o busto. Na parte de trás, ele tem lastex também, ó. Então, eu acho que no tamanho certo, ele também vai ficar muito confortável, não vai ficar aquela coisa que fica apertando, sabe? Mas eu adorei. Mesmo pequeno, mesmo não fechando, achei ele uma peça que, sabe, tem um tchan, tem uma coisa assim, diferente, arrumada. Adorei. Vamos agora para lookinho jeans e blusa branca, né? Que é aquele clássico. Essa calça aqui, gente, vamos combinar? Ela está muito maravilhosa e vestiu muito bem, tá? Num jeans médio, você vê que é uma calça clássica, porque ela não tem muito detalhe de mancha, né? Da lavagem, nem coisa do tipo. Então, assim, super atemporal também. Um jeans wide leg, mas não é aquele wide leg que é super amplo, tá vendo? Ele é levemente mais amplo, mas ainda assim, temos aqui todas as características do wide leg tradicional. Bolsinhos aqui na frente, ela está R$179,90, usa o tamanho R$38,00. Ela tem bolsinhos atrás também, ó. Na verdade, assim, a modelagem dela é bem clássica. Não tem muita coisa, assim, diferente. Então, é aquele jeans que você usa e vai usar para várias ocasiões, sabe? Para diversos tipos de looks. Então, jeans clássico. E essa camisa aqui, ela é uma camisa em viscolhinho. Ela tem um tecido, assim, um pouquinho mais grossinho. Sabe aquele viscolhinho que ele... É um tecido que não pinica, mas ele tem uma textura, sabe? Tem uma costura contrastante também. Também adorei esses botões aqui nesse tom de marrom. Também acho que traz uma diferença, traz algo diferente, né? Porque você está com uma blusa básica, mas que ela tem um toque a mais. Então, eu gosto bastante disso. E essa costura contrastante, ela vem também aqui, ó, na gola. Então, eu adorei. Eu gostei desse look, sabe? É o que eu falo para vocês. É o look básico, mas ele tem, assim, uma coisinha diferente. Eu acho que também ficou legal com a rasteirinha. Eu usaria assim também, sabe? Acho que deu um toque, está basiquinho, mas está ali um pouquinho diferente, né? Aquele básico diferente e moderno que eu sempre falo para vocês. Chegamos ao nosso último look de hoje. Mas, gente, que look, que vestido, viu? Eu já tinha visto ele no site, mas ainda não tinha visto esse vestido pessoalmente. Eu achei ele um espetáculo. Achei ele elegante, mas, assim, ele está todo na medida. Ele tem pontos, assim, super diferentes, né? Que, primeiro de tudo que a gente repara, é a alcinha, né? Que não é uma alcinha, é uma manga. E eu achei divino. Fora que ele tem aqui o desenho do busto, ele encaixa super direitinho. Tem o detalhe do cinto aqui com essa fivela dourada, que eu também acho que dá um toque especial. Ele é todo, gente, em algodão, tá? Tem essa fenda aqui. É um tecido super leve. Achei ele muito gostoso de vestir, assim, no verão. Porque acho que vai ser realmente um tecido que não esquenta. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma peça diferente. Uma peça que traz um ar mais arrumado. Traz uma certa elegância, sabe? Ele é diferente. Na parte de trás, ele tem o fechamento com o zíper invisível, tá? Então, assim, uma modelagem bem tradicional. Ele poderia ser um lastex aqui atrás. Mas eu acho que o lastex, gente, ele não ia trazer essa coisa, assim, de Ai, que vestido diferente, elegante, sabe? Que eu entendo que o lastex, por mais que ele seja confortável, às vezes, ele não faz jus à peça. Então, neste caso aqui, maravilhoso ele ter sido feito com o zíper. Ele não tem forro, gente. Vocês acreditam? Eu até estou, até assim, com um pouquinho de medo em relação à transparência. Agora, no provador, eu não estou vendo nada. Mas será que se eu uso ele na rua, e, de repente, num lugar, assim, contra a luz, será que ele vai ficar transparente? Não sabemos. Mas, para isso, eu usaria ele com um shortinho, sabe? Só por via das dúvidas. Eu estou usando ele no tamanho 40. A modelagem dele, acho que vai do 36 ao 44. O 40 ficou maravilhoso. Estou me sentindo muito confortável, tá? Por mais que tenha, assim, uma leve sobrinha, mas ele está, realmente, assim, muito confortável. E eu amei. Ficou bem com a rasteirinha, ó, gente. Acho que ficou legal também, né? Como é que, assim, de repente, um salto, uma coisa, vai deixar ele com uma proposta um pouquinho mais arrumada? Mas, com a rasteirinha... Gente, eu adorei. Eu usaria ele, assim. Achei muito, muito lindo. Chegamos ao fim do nosso provador de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aqui comigo. Foi pouquinho, né? Mas, assim, deu para a gente ver um pouquinho de novidade. Acho que tiveram looks hoje bonitaços, hein? Tipo, este vestido que já está nos meus favoritos. Gente, achei ele muito lindo. Ele vestiu bem. Ai, estou me sentindo linda e bela. Pronta para sair com ele. Sairia com ele do provador agora. Neste momento, não sei para onde eu iria, mas eu sairia com ele. Também gostei muito do conjunto amarelo. Achei maravilhoso. E acho que ele está, assim, com um estilo bem verano, ao mesmo tempo que ele tem um ar, assim, mais arrumado. E aí, agora eu fico em dúvida, porque eu gostei muito também da calça jeans com a camisa branca. Eu gostei muito também daquele vestido estampado. Esse aqui, ó. Está vendo? E aí, eu estou super em dúvida. Mas, assim, acho que nesse provador de hoje, não teve aquele look que eu falho, assim, para vocês. Nossa, vestiu mal. Ou, sei lá, não é meu estilo. Eu gostei de todos. Acho que todos tiveram o seu valor. E é isso. Eu vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo. Deixe aí nos comentários qual foi o look que você mais gostou, tá bom? Vou esperar isso. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo provador da Renner, próximo passeio. Muito obrigada por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo, amigas. Tchau, tchau.